Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E para dar aquele como desejo gostoso em Brasil, bora, bora começar com a Tia, gente. É, o vídeo da Dia já começou ela abrindo a boca, trabalhada na preguiça. Dizendo que não ia fazer nada, arrumar casa, nem lavar roupa, só ia fazer comida para não ficar com fome. Então fez uma lasanha que já iria ficar para o almoço e para a janta. Na verdade, ela só fez aquela lasanha porque tinha que ter alguma coisa pra postar no canal. Porque do vídeo da Dó, se não fosse pra gravar e postar, gente, se ela não teria comido só miojo o dia inteiro já, que arrumar a casa, nunca nem vi. Pois é, gente, então fez aquela receita de lasanha de frango e o vídeo todo da Dia só foi isso, gente. No final do vídeo, mostrou a lasanha e disse que não sabia como fazer pra dourar a lasanha na parte de cima, pois não fica moreninha como ela queria. Gente, a mulher comprou o forno e tem a função, né? A função dourar só na parte de cima, senhor amado. É só ler, gente, só ler, tá ali no forno, filha. Cadê o manual do teu forno, filha? Mas ler ali é complicado, né, gente? Complicado. Então, esse foi o vídeo da Dia. Só fez a lasanha pra ter conteúdo porque, gente, a casa ficou daquele jeitinho. Ela mesma falou que só ia reagir no dia seguinte. É, meus amores, passada e engomanda. E bora partir pro vídeo de Oxente Aninha, que começou o vídeo, né, no mercadinho, comprando carne para fazer um churrasco. Sim, gente, fazer um churrasco lá na chácara que tá rendendo esta chácara. Não é mesmo, Brasil? Chegando lá, né, gente, estavam fazendo o café da manhã, um panelão de cuscuz, fritando ovo só, olha. E ela, Luquinha, quer comer? Ovinho, Luquinha, gente, vai dar aquilo pro menino. Prisão de ventre nunca mais, né, Luquinha? Espaçada e engomada. E todo mundo cheio de fome. Nielzinho em cima, todo mundo em cima. Mas, gente, uma coisa é que eu tenho rança de eu estar na cozinha, o povo fica em cima. Aqui em casa, já sabe, se eu tô na cozinha, nem venha. Ai, não gosto não, me dá uma agonia. E eu perco o raciocínio. Todo mundo com fome, nielzinho em cima. E ela misturando as coisas, né, mexendo as panelas. E o Cícero catando lá a raspa do ovo, tacando arroz dentro. Gente, gente, gente. Passada e engomada. Uma folgação só por causa de comida, gente. Quando acabou lá de fazer, ia a fila da comida? Senhor amado, pois é, né? Todo mundo trabalhando na cozinha, menos a Oxemaster, né, gente? Só aparece pra comer. Ai, gente, eu tô toda enrolada. Começando o começo, é igual a faxina da Di, né, gente? Gente, o fim parece o começo. Bora voltar lá na parte do mercado, gente? Perdoem-me. Pois é, gente. No mercado, né, ela escolhendo as carnes. Aí a Aninha falando, vamos levar sobrecoxa? Aí a Di falou, vocês têm que decidir também. Porque eu não vou decidir tudo sozinha, não. E ainda a gente deu uma finetada na Diva. Dizendo que... Primeiro ela fala, né, Diva? Não vou decidir tudo sozinha, não. Né, Diva? Aí depois, olha o que ela falou pra Diva. Diva parece aqueles meninos malinos. Então, pois é, gente, passada. Sempre tem que sobrar pra Diva, né? E elas dão numa de celebridade. Que tinha um moço lá ajudando ela a escolher a carne. Deve ser o dono do mercadinho. E elas falando o nome do canal. Não, é... Tima de Dois, Oxente Aninha e Oxi Menina. Aí ele, não, mas tem um apelido. Aí ela é Tima de Dois, Oxente Aninha e Oxi Menina. Ele, ah, é esse mesmo. Dizendo do canal da Oxi Masta. Então, ele só conhece a Oxi Masta, o resto que lute. E elas querendo lá ser celebridade de jardim, né, gente? Passada e engomada. E voltando de novo, né? Que a Dede hoje tá trocando lé por cré. É a idade chegando. Pois é, gente. Teve o café da manhã, que eu já falei pra vocês. O povo cheio de fome, cheio de fome. Depois, gente. Vem ela gravando o povo lá tudo. Se divertindo. E quem aparece? O rei. Sim, gente. O princeso virou rei. Aham. Porque o homem pra ter vida boa. O princeso foi e deitadinho lá na rede balançando. Tava princeso. Tava a Nielzinha. A Dede falou que não comprou cerveja porque o Nielzinha tinha levado ao local, gente. Passada babado. E o princeso lá se balançando. Balança vai, balança vai. Engraçado que o princeso só aparece quando tá no bem bom. É quando vai pra um passeio. Ou quando não é obrigada a tirar foto com o filho. Deitadinho na rede, na piscina, bebendo cerveja na piscininha. Pois é. Foi de princeso para rei. Pois é, gente. Então ela mostrou a todo mundo curtindo. O princeso na piscina. Nielzinha na piscina. E ela fingindo uma felicidade. Tomando banho na piscina. Se jogando na piscina. Mas em nenhum momento do vídeo que ela mostrou o princeso. Não viu o princeso com o filho. Fazendo carinho no filho. Muito menos nela. Ela pulou na piscina fingindo uma felicidade de princeso. Onde tava com o Nielzinho. Preferiu ficar com o Nielzinho. De que dá um chameguinho na mulher. Um cheirinho na mulher. Duvido se é com o meu marido. Se eu pulo na piscina. O homem tá na piscina. Rapaz, ele vem correndo pra onde eu tô. Pois é, pode estar quem for na piscina. Mas ele vem pra perto de mim, gente. Passaram mais ali. O princeso cagou e andou pra Aninha. Preferiu ficar. Foi com o Nielzinho na cervejinha local dele. Passada e engomada. E depois me mostrou tudo arrumado, né? Que elas já estavam indo embora. Tudo arrumadinho. Gente, o que eu percebi é que a coberta que a Ditte tinha feito no tour. Mostrou no tour. A coberta era de lá da chácara. E não acredito que eles dormiram em cima daquela coberta, não. Lembra que tinha uma de sangue? Eu achava que era da família. Mas não, gente. Parece que era da chácara. Pois as camas estavam forradas com as cobertas. Meu pai eterno, será mesmo que não levaram a roupa de cama pra trocar? Gente, quem é que dorme na coberta dos outros assim, gente? Uma chácara? Onde o povo dorme? Todo mundo dorme? Não, não é possível. Não, não, não. Não quero acreditar nisso. Que elas dormiram na coberta do babado lá da chácara. Gente, passarela. Ai, acho que tá sujo de sangue. Vou trocar. Será que trocou, gente? Eu dormi ali por cima mesmo. Sei não, hein? Que nojeira. Passada. Se a coberta tinha sangue, imagina outros fluidos, né? Vocês entendem, né, titioquinhas? Que doideira. Depois foi todo mundo embora e a Aninha apareceu, né? Fazendo desabafo. Falou que ela estava sumida, mas agora vai voltar à rotina normal dos vídeos. Porque ela disse que quando o ano vira, ela fica toda desregulada, gente. É. O ano vira e vem junto uma bagunça interna. Mas agora ela está tentando administrar a maternidade, a casa e o trabalho, né, gente? Que é o YouTube. Parece mais solo, filha. Porque quando a gente tem um marido, a gente tem um suporte. Não fica com essa carga toda que você tá, né, meu amor? Passada. Então é isso, gente. Ela está tentando se reorganizar. Está descansando a mente. E tentando organizar a vida para não se sobrecarregar. Mas ela disse, agora, agora está voltando à rotina. E deu a entender que vai voltar também à frequência de vídeos. Pois é, deve ter metido no bolso, não é mesmo? Como o princesa bateu os luxos dele, né, gente? Rapaz, é cada uma. E bora terminar com Oxe Master. Que meu tio tioquinho me mandou a desculpa esfarrapada da Oxe Master. Querendo fazer os inscritos de trouxa. Lembra que ela tirou o vídeo da bosta que comprou mais de mil reais de bosta para o gado? Olha, a desculpa dela. Primeiramente foi dos direitos autorais. E agora ela continua batendo na mesma tecla. Se liga no babado. A cara nem treme. Ela com sua cara de madeira, coloca ela no Instagram. Povo, eu não estou postando no YouTube. Porque uns 50 vídeos pegou direitos autorais. Então tenho que rever e organizar muitas coisas. Mas estou super bem. Tudo na paz por aqui. Gente, só agora que ela viu que 50 vídeos deram direitos autorais. Pois pelo menos comigo, assim que o vídeo cai no YouTube. Ele já mostra se tem coisa errada ou não. Sim, gente. Quando a gente passa o vídeo para o YouTube. Ele já mostra que tem algo errado. Ou algo que não está dentro das diretrizes. Que você ganha o cifrão amarelinho. Que o seu vídeo não será monetizado. Se tiver tudo ok. Ele dá o cifrão verde. E se tiver direitos autorais. Ele já identifica que dá direitos autorais. Pois é, gente. A Oxemaster só viu isso agora. É, você pode enganar seus seguidrouxas. Mas a minha dona de canal, não. Não é possível que tu só viu esses 50 direitos autorais agora, mona. E o que custava tu consertar teu vídeo. Que demora só alguns minutos e lançar o último. E depois você consertaria os outros. Não é mesmo? Essa desculpa não colou, não, gente. Ela está deixando o babado esfriar. Para voltar como se nada tivesse acontecido. Em vez de admitir que estava errada. Já que ela não sabia da informação, né, gente. Gente, errei. Não estudei. Não pesquisei. Faltei essa aula na faculdade. Me perdoe. Não vou mais comprar. Pedimos o dinheiro de volta. Mas não tu acha. Ela vai dar bosta pro gado é na encolha, filha. Isso eu não tenho dúvida. Passada e engomada. Querer comer ela não quer, né? Agora dá por bicho. Ela não pensa duas vezes. Passada e engomada. Então é isso, titioquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.